No meio de tantos torcedores, Lucas Oliveira se destacou. O basquete sempre foi um esporte e sendo o maranhense melhor ainda, né? Após a vitória da equipe sobre o atual campeão da liga, o esporte clube, agora todo mundo quer fotografar os melhores lances. Todos os lances possíveis que der para pegar, a gente está pegando. Com o time de Brasília, foi bem mais fácil. A equipe de casa brecou as adversárias e ampliou a diferença no ataque, para 24 a 12. As donas da casa continuaram no mesmo ritmo e chegaram a abrir o segundo período com 10 pontos de vantagem. O placar, 34 a 12. O Brasília falha na defesa, peca nos arremessos e permite que o Maranhão defina o ritmo da partida. Com arremessos de três importantes, de Januari e Ronica, as meninas atropelaram as adversárias. O resultado já andava em 44 a 14. A situação do Brasília ficou cada vez pior. O Maranhão deu pressão em quadra e as adversárias não reagiram. O jogo terminou em 81 a 56. Diante do placar, Januari comentou que pontuar é sua obrigação. E com a vitória sobre o esporte clube, tudo ficou bem mais fácil. Com a vitória, o Maranhão Basquete se tornou o vice-líder da Liga de Basquete. Desde que começou a competição, o time perdeu apenas dois jogos. Com a vitória, o Maranhão prova que veio para ganhar. Dentro da nossa proposta para o jogo de hoje, alcançou o objetivo. O golpamos, revezamos a equipe. Mas eu acho que agora a gente vai ganhando cada vez mais jogadores.